Vai, senhoras e senhores! Pode vir! Os fones da minha frente! Olha a fila, meu povo! Vem pegando vocês da frente! Só que passa o homem! Tá lançando? Cadê os fones? Olha a fila, meu povo! Olha a fila! Olha a fila lá! Olha a fila, meu povo! Olha a fila! Aqui no adversário segundo, eu chego a seguir a sequência da sessão! É hora de paquerar, abril! Abriu pra paquerar! Abriu pra paquerar, abril! Abriu pra paquerar, abriu! Abri pra paquer! Abri pra paquer! Abri pra paquer! Paquerar! Abriu pra paquerar! Seu papará! Boa pra paquerar, abriu pra paquerar! Vem para paquerar, rapidão! Primeiro balançou! Vamos lá! Vamos lá! Olha a fila lá, que uma coisa! saiu da paquera paquera do cavaleiro cavaleiro vai paquera menino cavaleiro do paquera dama vai chegando, vai chegando vai descendo vem chegando, vem chegando vem chegando, vem chegando vamos paquera meu filho paquera olha os adigos da mão olha o paquera minha tia olha o paquera toma as adia toma as adia toma as adia homem ninguém quer tu não bora badeira aí paquera meu filho esse treco aí é seu olha, sobrou tudo pra ela sobrou tudo pra ela sobrou tudo vai dormir paquera tem quem percebe que você tem ninguém tem ninguém Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu Segura a música, segura a música Balançando Balançando Vai, minha velha, balança Ai, 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 ai O Rio São Francisco vai bater Segura a música, minha gente, segura a música Segura a música Segura a música Olha, eu quero, olha, para esse tapete Eu quero fazer o caracol E eu quero fazer o caracol gigante E vai dar certo Todo mundo aqui é esperto Estude para o caracol Faz a grande vada de novo aí Porque sem caracol não presta Não presta Olha, quem vai puxar o caracol Desce, passe para frente Desce, por favor Desce É legal, bate o gol aí Vambora